O que é eu, tá assim? Doutor Opa Problemas técnicos É, vamos Pra finalizar aqui, né? Se não ficar sem finalizar, fica feio Deixa eu mandar O aviãozinho pro povo É, já tava aí Tinha praticamente 45 minutos Eu consegui salvar aqui o primeiro Liguei os dados, ele não tava Salvando, porque aqui também a gente caiu E aí eu liguei os dados E aí ele salvou a primeira parte E meio que já puxei no outro celular Pra jogar no YouTube Então Mas na primeira Também aconteceu a mesma coisa Primeiro acho que travou lá nele, lá no rapaz E aí eu não conseguia salvar aqui E aí eu perdi Aí eu vou ter que, já falei com ele Cara, vou ter que fazer de novo Ele, cara, eu não falei tanto Ficou como treinamento, relaxa Aí a gente faz de novo Agora tem que fazer uma coisa mais rápida É, Instagram Às vezes dá isso Faz um tempinho que não fazia isso Mas agora Não sei se é o tempo Se é a internet Sei lá Já liguei aqui os dados Pra não dar problema também É isso aí Chamou a galera aí? Chamou? Conseguiu chamar o povo? Tô Tô chamando o pessoal aqui de novo Você tava falando sobre as novidades E também a pergunta se você tinha alguma meta A alcançar Objetivos daqui pra frente Então, eu tava falando das novidades As novidades que a gente traz É no funcionamento mesmo do evento Nós temos algumas novidades Mas assim, a gente deixa como surpresa Porque assim, é uma das coisas que Nós temos uma grande Nós apresentamos o nosso serviço sempre E depois acabam sendo copiados Mas não tem problema O que é bom é pra ser copiado mesmo Então nós sempre deixamos Standby as novidades E deixa acontecer nos eventos Agora, metas? Fala um pouquinho de metas Ah, metas Esses contratos que eu tenho aí Que eu acho que eu tenho Mais ou menos 50 contratos Que a gente teve aqui do ano passado Mudar pra esse ano aí E eu vejo a hora de fazer esses eventos aí Matar esses eventos aí Pegar mais eventos novos Porque até então Foi 50 contratos do ano passado Pra esse ano aqui Mas fora o que eu tenho pra fazer Eu ainda tava vendo lá Tenho uns 13 contratos Que eu vou ter que mudar de novo Em março Seis eventos foram mudadas a data Eu tenho 12 eventos em abril Não sei o que vai acontecer Então a gente quer matar logo Nesses eventos, né? Verdade É, acho que é Graças a Deus a gente vai Inclusive quer deixar assim bem claro Existe uma grande preocupação Dos clientes nesse momento Se os fornecedores vão conseguir Cumprir os contratos Com medo que Porque a gente já tá ouvindo casos Ah, fui fazer o evento E não sei o que E quebrou E graças a Deus A gente trabalha de uma forma A gente sempre trabalha de uma forma Que a gente não coloca o dinheiro no giro A gente guarda Então assim Graças a Deus Nós vamos conseguir Cumprir todos os contratos Mas a gente precisa Que entre mais contratos, né? Nós precisamos de mais clientes E a responsabilidade também, né? De cumprir aquele contrato E aquilo que a gente acordou com os nossos clientes Então nós vamos Essa é a nossa meta pra esse ano É cumprir todos os contratos E que venham mais contratos Legal Aqui a gente costuma fazer uma parte 2 Vendo que a galera aqui tá longe, né? Então a parte 2 seria o que? A parte gravada de você A prática de você Então Vou pedir pra vocês Ou mandarem vídeos antigos pra mim Ou vídeos que vocês quiserem fazer atual Como que é o funcionamento do trabalho de vocês Na parte administrativa Como a parte prática E aí se ficar muito grande Vocês mandam pra mim pelo Telegram Que aí cabem mais arquivos maiores Ou se não Manda pelo WhatsApp mesmo Aí eu edito Coloco todos os seus créditos Instagram Se tiver site Eu coloco também E-mail Pra o pessoal Vou olhar lá A descrição Ou quero fazer uma peça, né? Alguma coisa assim E o pessoal vai atrás de vocês, tá bom? E aí eu edito E coloco lá no YouTube Pra ficar como fosse a prática Da rotina de vocês É legal É bem interessante O pessoal não tem muito conhecimento Do trabalho de segurança, né? Da segurança Num evento O pessoal acha que o segurança É aquele homem que fica na porta Prove-se Não fazer nada Não fazer nada E a gente escuta assim Não que as pessoas não conhecem, né? Mas às vezes eu falo Poxa vida A gente trabalha tanto antes Durante E às vezes depois E a imagem Que a gente passa É que assim Se não acontece Nenhum problema A gente não trabalhou Né? E graças a Deus Assim não aconteceu Nenhum problema Mas essa é a meta Se a gente Muitas vezes Acontece muitas coisas E o pessoal acha que não aconteceu Nossa, essa festa foi tranquila Mas a gente sabe Como que a gente teve que agir No meio da festa, né? O cerimonial também, né? Sabe? Eu quero aqui Mandar um beijo pra Estela Que ela é uma cerimonial Que sempre tá junto com a gente É super parceira Nossa Tá aqui na live Tem outras pessoas também Que estão na live E o pessoal que trabalha com a gente Muito obrigada Viu, gente? Por estar aí A Estela é uma pessoa Que se você quiser saber de eventos Chama ela pra uma live Que você vai saber tudo sobre eventos Vai ter rapa Se a gente for falar o nome de todas Nós temos muitas parceiras Se for falar Estou falando o nome dela Representando todas as outras Porque nós temos Trabalhamos com todos os tipos de cerimoniais Nós somos uma equipe Que nós não Não fazemos distinção de festa Nós trabalhamos desde a festa grande Até a festa que ela é menor Mais simples Nós não fazemos distinção de público De cliente E a gente faz com o mesmo carinho Com a mesma dedicação Sempre Nosso trabalho Depois você indica ela aí Pra gente agendar aí Ela tá aí, ó Estela Sando Ela tá aí na live Assistindo a gente Pode deixar Legal Então Pra finalizar Nossa entrevista aí Que mensagem você quer deixar Pra galera que Deixou as perguntas A galera que Acompanhou a gente até agora Na primeira Na segunda parte E vai ver lá no canal do YouTube também Então Agradeço Ah, queria agradecer a todo mundo aí Que tá Ouvindo a gente A empresa JC Segurança E Pôs clientes Ficar tranquilo Que a gente vai cumprir Todo o nosso contrato Comigo não tem esse problema Ainda eu sou daquele tempo Dos antigos Que vale O preto e o branco Infelizmente, né Ocorrida a situação Hoje em dia tem que ser feito Tudo com o contrato Mas eu sou da Do tempo antigo Vou cumprir todos os meus contratos Graças a Deus Eu não vejo a hora Terminar todos esses eventos aí Do ano 2019 Que foi pro 2021 Do ano 2020 Que foi pro 2021 Pegar mais novos contratos E torcer também, né Que todo mundo, né Pedi a Deus Que todo mundo Seja vacinado O mais rápido possível, né Pra gente já eliminar Tudo esse Covid-19 aí Embora que vai ser Todo mundo vacinado Mas o protocolo O procedimento Vamos ter que Com um bom tempo Usar máscara ainda Mas Eu acho que o importante É vacinar o mais rápido possível Todo mundo Pra gente começar A trabalhar logo Porque No momento Eu vejo que Que quem mais Tá sendo prejudicado Somos nós Que mexemos com o evento, né Porque o pessoal aí Ainda tá Trabalhando um pouco Mas ainda tá trabalhando E a gente Foi a classe Mais prejudicada Foi a nossa Foi o mundo Dos eventos Verdade E eu queria Assim Agradecer Obrigada Viu, Diogo Muito sucesso No seu canal Eu vi que você Começou lá E tá crescendo Aí Você sabe Que além De coração De conhecer Desde quando Você nasceu Eu quero realmente Que você tenha Um grande sucesso Profissional Aí Vamos Vamos nos apoiar Que você precisar Estamos aí juntos E eu quero aqui Nesse momento Eu sei que De alguma forma Talvez isso até chegue Em alguma autoridade Mas que Olhe pro mundo Dos eventos Nesse momento Da pandemia Tem muita gente Sofrendo Tem muita gente Quebrando Tem muita família Passando necessidade E Às vezes Não só Nós trabalhamos Com casamento Mas o cantor Hoje Ele Ele também Não tá trabalhando Ele não tá fazendo Os seus Os seus Espetáculos E por trás dele Tem pessoas Que montam Palco Tem pessoas Que carregam Caser Tem pessoas Que montam Microfone Tem pessoas Que limpam O local E todas as pessoas Que estavam hoje Dentro desse evento Tem pessoas Que auxiliam Dentro do Do casamento Tem a cerimonial A cerimonial Ela tem pessoas Assistentes Tem o pessoal Do som O pessoal do som Tem pessoas Que montam caixas Que montam Palcos Que montam Então todas Todas essas pessoas As pessoas do buffet O buffet Ele emprega Muitos Dersons Muitas pessoas Todo mundo Tá parado E tinha muita gente Que só vivia disso Então a gente Precisa Ter um olhar Que tenha um olhar Com carinho Muitos não conseguiram Entrar num auxílio Emergencial Não conseguiram Receber Então Que tenha um Um olhar Pro pessoal Dos eventos Porque até agora A gente não conseguiu Ser olhados Dessa forma E a gente Precisa que as coisas Voltem E nós sabemos Como fazer um evento Com responsabilidade Com todos os protocolos Seguindo todas as regras Nós não vamos sair Por aí Fazendo pancadão Contando gente Sem máscara Mas nós vamos Fazer coisas Com responsabilidade Então precisa Que isso Aconteça E o olhar E o olhar Queria conhecer Queria conhecer um pouco Do lugar que vocês estão Acho que é Limeira Que vocês construíam As casinhas E tudo Meu pai queria ir Vamos ver se Vai mesmo Mas aí Corre coisa A gente grava Aí também Não tem problema não O canal Tá aberto Pra tudo Mas a gente vai Esperando vocês Esse vídeo É de vocês Pra gente editar E colocar lá também Depois a gente combina Aí Minha mãe De repente A gente já chama Mais pessoas Ao evento Pra fazer Um vídeo A gente convida Mais pessoas Tá entendendo? A gente não vê A hora de poder Aglomerar A gente quer De eventos A gente não vê Na hora de tudo isso Passar Pra poder aglomerar Tudo de novo Mas eu acho Que vai demorar Bastante É Só Deus sabe Então tá bom Então Obrigado galera Pela audiência Pela paciência Mesmo ter caído Aí A primeira parte Mas a galera Voltou aí também E continua Acompanhando o canal Lá No Youtube É só vocês Colocar na lupinha Buscar Personal Pisco Qualquer Vai aparecer lá Mais de 200 Entrevistas aí A da Adriana Do João Carlos Vai estar lá também Quem quiser vir Na indicação Pode vir Que tá aberto Tá bom Valeu Que Deus abençoe E um ótimo domingo Pra vocês Obrigado Igualmente pra vocês Tchau gente E aí Tchau 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 Obrigado.